E o amor, o amorzinho? Isso era de você chegar em casa? É que hoje é sexta-feira, meu amor, eu tinha de pagar medo. E o batom, cadê o batom que você botou? Eu fui merendar e saiu. E o perfume que você usou? Ah, meu bem, com o tempo sumiu. Não venha me dizer que a Débora trabalhou. Mas eu não acredito, esse papo me cansou. Porque é só sexta-feira e você tem hora de ir. Será que você está saindo à toa por aí? Você não acredita, mas eu vou lhe dizer. Dia de pagamento é um doceiro, se não conseguir. Você tem que acreditar em mim, eu não vou me enganar. Fico contando nos dedos das horas, não dá pra te amar. Vou estar dentro do seu batom, fui lanchar e saiu. E o perfume que usou? Com o tempo sumiu. E essa roupa assada, suada. O que será que ela viu? Eu sei como fui lanchar e saiu. E o perfume que usou? Com o tempo sumiu. E essa roupa assada, suada. O que será que ela viu? Ei! O meu chapéu está errado. 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 O meu chapéu é isso aqui, ó. O meu chapéu está errado.